Corisão entre uma moto e um carro deixou dois feridos. Foi ontem à noite na Avenida Brasília de novo, desta vez não com a Aguaporé, mas sim com a Rua Bahia. Socorristas do SEAT foram acionados para atender duas vítimas aí que estavam em motocicletas, que acabaram se envolvendo em um acidente no cruzamento da Bahia com a Avenida Brasília. Ficaram feridos aí o Carlos Leandro Leocardio, de 31 anos. O outro motociclista, o Adriano Pereira de Carvalho, 33, ali não se feriu. E o Geraldo Aparecido Bento, condutor do carro, também acabou não se ferindo. E a situação desse rapaz, Nascimento? Felizmente, apenas ferimentos leves, né? Tem uma contusão em joelho e o mais grave é um suspeito de fratura não confirmada ainda no terço médio na perna. Próximo é a Canela. Agora, o fato desse impacto aí ter sido forte, a preocupação de vocês era que algo mais grave realmente tivesse acontecido? Exatamente. Principalmente que é uma via, o pessoal costuma andar bastante rápido, né? Tem bastante movimento, inclusive aí possibilidade de acidentes secundários. O outro motociclista, que também ali acabou se envolvendo no acidente, chegou a apresentar algum tipo de ferimentos, correção? Em princípio, ele estava deambulando aí no local, né? Não solicitou nenhum atendimento nosso. O local é conhecido como um palco de diversos acidentes. Inclusive, um dos envolvidos estava seguindo para o trabalho e percebeu que o veículo faria a conversão neste ponto. Ele reduziu a velocidade, mas infelizmente não conseguiu evitar a colisão. Descendo a 369 aqui, destino Cambé e Biporã, eu... semáforo verde, tranquilo, abaixo da velocidade ainda. Assim que eu passei o semáforo da Brasília com a Guaporé, continuando reto, eu percebi que o carro preto do outro lado, ele estava fazendo uma manobra diferenciada. Ah, então eu diminui mais ainda. E nisso o motoqueiro que estava comigo, que se acidentou junto, ele estava um pouco mais rápido. Ele bateu com mais força no veículo Civic e eu também bati, mas sem muita escuração, sem machucado, sem nada. E essa experiência de olhar um pouco mais à frente é pelo fato que você é motorista, inclusive estava já com a viagem e para ir para São Paulo? Sim, sim. Eu estava, sou motorista rodoviário e eu já estava me deslocando para a garagem para poder ir para São Paulo, né? Tanto é que eu estou tranquilo, estou em ordem, já fui avaliado ali pelo pessoal do bombeiro, está tudo certinho. Vamos para a viagem, sim. Se Deus quiser amanhã cedo, estamos lá em São Paulo. Boa viagem, né? Se Deus, tenho certeza, já chegou lá na capital paulista, né? Graças a Deus. Mas se envolveu num acidente aqui na cidade de Londrina, nada de tão grave como as duas pessoas que foram prontamente atendidas ali pelos nossos amigos, o pessoal do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eu quero mandar um grande abraço para o Bruno Nascimento. O Bruno que eu estudei durante alguns anos com ele lá no Colégio Polivalente. Fico muito feliz em vê-lo crescendo dessa forma, crescendo na vida, que é um menino bastante humilde que merece. Valeu, Bruno. Forte abraço para você. Parabéns por ter escolhido essa profissão tão maravilhosa que é ser um pessoal membro do Corpo de Bombeiros aqui de Londrina. O Bruno que eu estudei, acho que se não me falha a memória, uns três anos com o Bruno lá no Colégio Polivalente. Vê-lo assim, trabalhando, salvando vidas, é muito gratificante. Um abração, Bruno. Parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho. Obrigado.